tipo tipo Sinuca 2 tipo Sukuna 2 Distrack que é isso distrack malevolente Juju é só MHrap rapaziada Inumaki com Fala Amaldiçoada deixe o like Fala Amaldiçoada que é um distrack tem a ver com tem o estilo do MH o MH tá sumido o MH sumiu da cena bora aí tipo Sukuna 2 Distrack malevolente Juju Tsukais em produção Sidney Zera som do MH Distrack é uma horaga no beat você adapta esse estilo carai vibe diferenciada aí do MH hein mano é de mil anos tá eu fui pro jogo do abate cheguei na batalha tranquilão tipo amassando eles viram isso é um óculos jogo do abate cheguei na batalha tranquilão tipo amassando eu encontrei os manos que eram tipo seus manos eu não ligo pra esses manos eu fui de todos esses manos eles perceberam quem eu era então se curvaram ei mano pra mim você tá morto pra mim você não passa de um defunto nesse corpo você já não tem nível pra desfile um vazio roxo sem a rica você não é rica eu pego ela e você é cor ratão é o dote né caralho mano eu amei essa vibezinha cara caralho o MH é bravo é o PJ então esse estilo seria o de streck é isso? quem manja aí de música que eu não manjo né sou casual esse de streck seria essa vibe aqui que o MH mano curte ir pra cacete hein e agora com a putinha do Itadori eu falo pro paculha louco quando eu me enfrento você mama só a mina me vendo atuado ela quer estar na minha cama o rei das maldições também é foda em fazer grana seu time todo é falido que o pai sozinho tem fama o aburra incompetente de que ele tá de frente comigo tanto o raro malevolente vai mostrar pro seu que é perigo você viu o que eu fiz com o gojo você não viu então olha isso esse cara tá na metade esse cara tá todo fudido e eu ainda rio incompleto imagina se eu não tivesse matar esses cara fácil nada de cantar em fazer prece quem já virou pra cima mas nada acontece eu tô já achando que ia ganhar o cheque ganha cheque mas tenta tocar na alma marrita o jogo não late porque você é um cachorrinho ei hakário tenta a sorte comigo tá acabando você sabe que é fácil acabar contigo o maluco tá com até o hakário cara eita aí tá aí uma coisa que eu queria ver mano Sokuna vs Hakário Araya amei essa levada essa partezinha aí lembrou do PJ quem lembra Mateu Gojo Mateu Gojo agora os cara pode né falar isso aí que não tem né esse meme cara metade é Gojo ai os cara não tem pudor nenhum né velho pudor zero que esses caras tem com honrado mano olha isso que blasfêmia cara pô eu edito ai você vacilou hein cara desculpa não sou da edição uma porra aqui você perdeu aí ó aí cara eu posso eu não preciso dizer né quem o editor devia ter colocado aí né não precisa nem eu falar não precisa nem eu falar rapaziada não precisava nem eu falar aqui mano não precisava não precisava essa daí é a Miwa é caberia lindamente ali amei 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 rapaziada ou a Nobar não que eu tô reclamando dessa aí tá boa mas né que isso cara é isso cara é isso que sucuna é isso que sucuna manda uma horária se adaptar o beat ó é isso é isso é isso é isso que eu tô com sucuna aceitar minha condição se fora da bala pula eu arranco seu coração é isso absurdo uma proposta vamos ver se essa expansão de domínio é tudo isso caralho muito foda cara mano abissudo caralho tinha que ser uma horária no beat né cara esse beat é inadaptável você você tá maluco cara que isso se nascasse uma horária no beat que brabo caralho mano ficou muito o cine principalmente esse final cara que final foi esse velho que isso mano caralho caralho mano mano mh absurdo cara que isso mano caralho mano beleza me diferenciar a vibe nova da mh rapaziada uma vibe nova nova aí amei diga-se de passagem muito foda cara pelo amor de deus né mhzinho né mano que isso cara tipo sukuna 2 distract malevolente jujutsu kaisen que isso mano o Sidney Scassio e Mahoraga no beat mano não dá e aí Sobral e aí WB agora vocês encontraram agora vocês tem um concorrente pesado hein meu parceiro Mahoraga e Sidney Zera no beat aí não dá né mano carai muito bom mano muito foda velho tipo sukuna 2 é será que teremos o 3 se o sukuna ganhar do Itadori tem que ter o 3 né que ter o 5 o 3 e o o o o